Música Olá pessoal, eu sou Alexandre da Marcelaria do Lar E hoje eu vim trazer mais um novo projeto pra vocês Tá ok? E pra mim vai ser uma ferramenta que vai me adiantar muito Tá ok? Então não deixe de acompanhar no canal aí como tá sendo feito Ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Marcelaria do Lar De deixar aquele like pra fortalecer E de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais Vamos lá! Agora eu vou lixar todos os lados dessa peça aqui E você vai continuar acompanhando aí O que vai ser feito disso daqui Valeu! Vamos lá! Música 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 Ah, pessoal, não esquecendo de homenagear a todo o nosso grupo Amigos do YouTube. Valeu, esse vídeo aqui também é em comemoração ao sucesso do grupo Amigos do YouTube. Valeu, vamos lá, galera. E aí, pessoal, nosso projeto de hoje é um malho de peroba rosa. Eu vou terminar o acabamento nele aqui, passar a tupia no cabo, tá? Eu preciso passar a tupia e vou envernizar, tá ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Marcenaria do Lar, de deixar aquele like para fortalecer, tá? De nos seguir em todas as nossas redes sociais. E, ó, rumo a novos projetos! E, ó, rumo a novos projetos!